O objetivo é procurar algumas famílias com dificuldades. Toledo é uma cidade rica e também a gente sabe que assistentes sociais fazem um bom trabalho, mas sempre tem aquelas pessoas que estão meio caídas no orgulho delas, não vão procurar ou não tem força para procurar. E a Ouro e Prato tem feito isso e graças a Deus a gente tem conseguido ajudar muitas famílias. Então hoje nós vamos levar sacolões com alimentos, guloseimas e brinquedos para 10 famílias. Nós estamos saindo agora para fazer esse trabalho. Ele teve a ajuda de um empresário da cidade que nos ajudou e a Ouro e Prato também vai colocar recursos próprios para fazer essa campanha. E para ajudar algumas pessoas, como eu disse, brinquedos para as crianças, alimentos e o carinho e saber onde estão essas pessoas. E no futuro a gente pensa em fazer um cadastro para alguns filiados da Ouro e Prato, ou a própria Ouro e Prato, acompanhar eles nas dificuldades e poder ajudar eles. Eu acho que, desculpe o meu jeito de ser, eu acho que nós temos que fazer caridade para descontar alguns pecados que eu certamente fiz e ainda vou fazer. A Associação Esportiva e Recreativa Ouro e Prato de Toledo realizou ação beneficente, levando mais alegria, alimentos e muita paz e tranquilidade às famílias neste Natal. Acompanhe, como foram, algumas imagens realizadas nesta ação. Tem a fita que está aqui, para que ele tem água e feijão, e aqui tem colatinha, e tem macarão, e tem óleo, tá bom? Oi, tudo bem? Como será que está? Eu vim trazer um rimo aí. Será que está bem? Obrigada. Você quase não recebe nem por causa de um vizinho, um morador da Dallas, que é onde você mora, é muito importante. Eu acho que vai virar de mim, verdade. E aqui, e aqui é o fogo arreglado, e aqui é o fogo arreglado, e agora, está gravando mais por causa da idade, Que eu já estou em 60 Vou fazer 61 agora este mês Então estou aí na cadeia de rosa Um pouco andando E a senhora recebe bem esse Papai Noel aí? Com certeza, ainda mais que eu perdi o meu benefício Obrigada Eu sei que você gosta 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 Vai, vou entregar lá Vem pra cá Bom dia Quem quer presente aqui? Eu! Papai Noel vai vinho ou não? Vai! Comida, bebida, carne Tem macarão Tem tudo de um pouco aí, tá? Tá E agora vai vir o Papai Noel Piazinho Você está feliz? Tá feliz? Você já tinha ganhado presente neste Natal ou não? Diga não Olha aqui, olha o joguinho de cabrinho pra você também, tá? E você, como é teu nome? Jessica Nayara Quantos anos você tem, Jessica? Sete 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 anos O que você ganhou aí? Uma boneca E o Papai Noel vai vir na tua casa ou já veio? Como que é? Eu conheço Você conhece o Papai Noel? Uhum É, como que ele é? Feliz Como que é o Papai Noel? Um agudo, velhinha, né? É? É Porque eu estou muito feliz, Papai Noel, passar em minha casa, deixar muito presente Estou muito feliz porque a gente está com muita saúde, muita paz e muito amor no coração O marido trabalha? Trabalha No que? Ele trabalha de servente Servente de pedra Quantos filhos tem na casa? Tem, tem três, tem quatro Quatro É, eu e meu marido Vamos dar tchau para o Papai Noel Abra o seu coração Faça a sua parte Faça a sua doação Feliz 2021 Mensagem dos amigos da Associação Esportiva e Recreativa Ouro e Prata de Toledo O nome revela o seu valor Olha, eu vi famílias carentes aqui em Toledo, uma cidade rica E a gente reconhece que a assistência social aqui em Toledo faz um bom trabalho Mas tem que sair dos gabinetes e ver, ver nas pessoas visitar Você nesse Natal, compra alguns alimentos e alguns brinquedos e vai visitar as famílias mais pobres Que nem hoje nós fizemos aí na Copágua É, numa pequena volta, eu e o meu amigo Edilson E sua esposa Deslumbrando dez famílias, passo e passo, com muitas dificuldades E o que nos deixou indignados, uma senhora com dificuldades imensas para andar Perder o benefício agora nesse ano Isso é uma injustiça Enquanto uns aí que estão muito bem, estão protegidos Mas isso não é culpa do governo, não Isso é culpa da idade uns, das pessoas que fazem a vistoria das pessoas e não tem sensibilidade Então eu convoco a todos vocês no Natal As pessoas que têm um pouco mais de condição Que vão visitar as famílias na casa Levem lá com máscara, com cuidados Nós fomos lá com máscara Nós tivemos os cuidados, entregamos e viemos E Deus há de nos proteger Que nós não vamos ter problema nenhum A minha alegria é muito grande de poder fazer essa ação Que fizemos hoje até embaixo de chuva E já concluímos essa mesa aqui Esse espaço estava cheio de coisas para entregar E agradecer um amigo nosso empresário Que colaborou para que a gente pudesse fazer essa ação hoje Que eu acho que é muito importante e deve ser feita Muito obrigado a todos que colaboraram E com certeza nós pedimos para todos os lugares que fomos Que rezem para a nossa saúde tão somente Que é muito importante